Oi gente, e hoje a gente chama Big Law, Big Law não, hoje a gente chama uma Law Pet que eu gosto muito, velho, velho, eu comecei a filmar, você que fez a apresentação, nós entramos aqui, minha filha ficou tampogada com a Law Pet, faz de novo essa apresentação. Não, não muda de novo, e tem outra coisa, isso aqui é uma fábrica de Law, o que é uma fábrica de Law? É uma, é tipo assim, é uma surpresinha que a gente tem que botar dentro do negócio, aí vai ir pra lá e vai ir dentro da surpresinha, aí a gente tem que botar na água, e aí tudo a gente ganha a surpresinha. A fábrica de Law? Aham. E ela é barata ou ela é cara? Olha, não sei, tem que ver aqui, né? Vamos ver quanto custa essa fábrica de Law. É caro? 499 reais. Você acha que é caro? E esse? 499 reais é caro ou é barato? É caro? É caro? Ih, tá bom, e esse? Mas olha só, calma, 499 reais, essa é a fábrica de Law. Fizz Factory, Law Surprise, o que que isso aqui faz? Então a gente pode ver. Mas o que que faz a fábrica de Law? Faz Law Fizz. Faz Law Fizz. Aqui a brincadeira não acaba. Ah, nós estamos aqui na loja americana, olha ali, ovo de páscoa, calma. Aqui a brincadeira não acaba, faça o refil com ingredientes caseiros. Como é que é? Coloca uma água, filha? É, isso, isso, isso. Agora tem uma Law Pet. A Law Pet. A Law Pet. Quanto é que é a Law Pet? A Law Pet? Tá aqui, ah, boneca, surprise pet, 129 reais, 129 reais. Pô, tá muito barato. Dois, são três. Não, é barato, compre, toma. 129 reais, a sua filha fala que está muito barato. Tem. Aí, você como pai, o que que você faz? Faz assim, tá barato a filha? Uma bonequinha assim, uma bonequinha desse tamanho, 129 reais. Ô pai. Ô pai. Ô pai. Filha, 129 reais. Não, eu posso falar, posso falar. Não é barato. Pai, pai, eu posso falar, tem mais lá, o que eu fiz com 16 anos, 42. Essa é a Law Pet? É. E o que que vem nessa Law Pet? Vem o cachorrinho da Law. Ah, não vem boneca? Não, não vem boneca. Vem um cachorrinho? Então é 129 reais por um cachorrinho? Uhum. Pô, na outra loja de brinquedos ali, vende os cachorrinhos por 10 reais, não quer? Não. É 10 reais ali na Brinque Center ali. Mas é que não é pra colecionar. Ah, não é da Law Pet. Por favor, compra da... Então essa Law Pet vem o quê? Uns bichinhos, pet. Aham, bichinho da Law. A minha amiga tem... Ó, aqui tá 149 reais. A minha amiga tem aquela gatinha ali. Ah, e quais são os bichinhos que vêm na Law Pet? Aí vem qualquer bichinho, agora é barato ou é barato? Vem gatinho, 129 reais. É, é um ano. Se você acha 129 reais, né, pra você comprar InstaLol, qual o tamanho do bichinho que vem? Qual o tamanho do bichinho que vem, filha? É... Assim? É, mais um ano desse tamanho. 129 reais. Bem, eu vou omitir o meu comentário. Você, papai, mamãe, amiguinho, amiguinha, deixa aí o comentário. Você acha Law Pet de 129 reais, cara ou barato? Essa a gente não tem. Essa que vocês querem? Sim. Você compra. Eu vou chamar o funcionário aqui pra não ser... Não, não pagar na caixa. Ah, pra comprar é só chamar o funcionário, ela vem aqui... E a caixa toda? Pega no caixa. A caixa toda? Não, é. A caixa toda? Aham. E quem vai pagar? Ué, a gente arruma uma galinha pra gente e você compra. Não, só que o dinheiro não é teu, é nosso, né? É, a gente arruma uma galinha. Como é? Que história é essa? Pai, pai, pai. O dinheiro não é meu, é nosso? É, tá certo. O que é do pai é dos filhos. O que é do pai é da família. É, eu vou comprar duas reais de dois sessenta reais. Você tem dinheiro? Eu tenho. Sessenta reais. Você tem sessenta reais da sua mesadinha? Sim. Se você comprar esses cinquenta reais daqui, ela te dá o tempo. Ah, aí você vai dar a sua mesada, aí o pai complementa com o resto? Aham. Esse, você compra e ela dá os cinquenta reais pra você. Duas LOLPET? Aham. Oh, será que eu vou comprar a LOLPET? Se inscreva e compartilhe. E fale, você acha as bonequinhas do Alcada ou Barada? Deixa um comentário. Foi, se inscreve e compartilha.